Buff, dar buff é deixar o cara mais forte dele, você é burro hein Drizzy Porra Ó eu to vendo um escudão ali, tem um soldier Overwatch querido, minecrafter Bom que só a porra Eu sou você Marques, sou homenagem Não sei quem é o Marques e não é o Drizzy velho, você tem uma voz igual mano Quem é o Marques e quem é o Drizzy? Eu sou o Drizzy e ele é Marques Meu Deus Ih, o cara pegou meu cu, o cara comeu meu cu Cara comeu meu cu, tá comeu meu cu, tá comeu meu cu Comeu meu cu Foi Marques, matamos boa Marques É o que eu morri né Marques Não, você morreu mas a gente matou, é o que importa, é Teamwork querido Morreu por uma boa causa É uma torreta caralho Ih, fudeu Puta, pior que eu te juro essa merda aqui é um saco mano Toda vez o cara não acha que ele tem essa porra de novo? Sim, aí lá tem 3 e aí ficam spawnando mais Então você pode pôr até 6 turretas nessa merda Ah caralho velho, eu tentei me esconder na mira do arqueiro Assim que tem que ser mesmo, filha da puta Não cometerei os mesmos índios A porra dessas intrigantes Pô, ninguém tem parada da vida não mano Não Nossa, tem 3 tanques velho, que jogo é esse? É, esse negócio de repetir em personagens tá complicado né Black state tanques no momento de saber são diferentes Ó maluco, passou secão aqui tio Preciso de ajudar É, não deu Eu tô aqui pegando ponto e vocês meus amigos Boa Marques, belo backdoor Eu vou tentar, eu vou tentar, eu tenho ult Eu vou colocar teleporte pra nós Alguém Alguém Fui dar uma rasteira e morri Da minha mirra Da minha mirra Da minha mirra Ninguém se esconde da minha mirra Vai com a chief gostoso Alguém tanca pra mim pelo amor de deus Tô armando aqui, tô armando aqui Tô armando aqui Lá em casa Vai tomar no meu cu Eu quis ir lá melhor Dries Mano, a gente teve um suporte né Teleporte, coloquei teleporte queridos, agora é só vir, só vem Ai, bosta de torreta Vai, destrua essa porra, caralho Vai, destrua essa porra, caralho Ai, querido Tem quatro ali Teleporte queridos, teleporte queridos Usa o teleporte Caralho, a turret me matou Não, não foi a turret, foi um soldado Ai meu deus do céu eu não consigo matar essa porra dessa torre Eu vou pegar o teleporte F*** Estrui a torreta Vamo 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 É ataque ataque Arqueiro humilhando em mim Caramba, muito na vida Alute F*** Destruiu meu teleporte será? Ele acaba depois que vocês usam Matei, matei o arqueiro Tu da punta Aaaa, destruiu meu teleporte Caralho Acho que eu vou trocar de suporte Vou jogar de Lúcio Nossa, fiquei sozinho contra 4 e meei 2 Vou jogar de Lúcio mesmo Se não O Lúcio é melhor procurar em área Todo mundo se joga de Soldier nessa porra Fps Caralho Gente, estou com o teleporte aqui de novo Morreu, teleporta Ué, matei os dois aqui, só daqui a ver Cadê? Eles estão com o teleporte também, tá não? Deve entrar Olha mano, esse Soldier é muito FPS, velho É muito Ele é muito FPS, filha da p*** Caralho Caralho, eu faleci Bom, minhas 100 sentinelas estão em campo Então eu tenho o teleporte ali por um tempinho, querido Morreu Corre Morri, corri Matei outro Vai cuzão, vai cuzão Matei o gordinho Matei o gordinho Boa time Que lindo, p*** Tem que se preparar Manda o teleporte já pra ti Não dá não, o teleporte me é útil, querido Ah, filho da p*** Me é muito cara, velho Esse soldado é muito apelão, né velho Tá vindo 3 aí, mas cuidado, Marcos Tem 3 aí Putz, não deu Cadê? Caralho, morri, morri, morri O cara tá com 1 de vida Vai, 13 1 de Drizzy Eu preciso de vida, gente Cadê o Luci Passa pelo Luci Eu tô buscando aonde... Ah, já achei Tô com 5 de vida Você não tem não, p***? Não tá de suporte não? Não tem Tô de suporte, mas não... Suporte dele dá escudo e teleporte Mano, morri pro dragão aqui Tô chegando, tô chegando, tô chegando Eu preciso dar uns golpinhos lá pra ganhar ult Caralho, morri forte O cara tá tendo sem vida Eu tô com ult 13, segura aí a treta Matei alguém Caralho, cara Coloca esse teleporte Coloca esse teleporte Peraí, 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 Marcos Segura, Marcos Vou esperar que ele aparecer Coloquei, pode vir Boa Caralho, essa vagabunda, essa russa maldita Eu tenho o meu escudo Ha, otário Boa, Marcos Não deixa ele chegar aqui, querido Já matei Boa, dura exatamente um segundo o bagulho A stun do... do... do pistoleiro Bom, meu teleporte tá seguro, queridos Já era O pistoleiro é o bom é usar o stun E depois usar o botão de três tiros, sabe? Ah, mas eu só mato Eu só tiro pro botão de três tiros Me joguei pra cima, foda-se Tomei, olha Ah, como é gostoso matar de arco, né? Vamo ganhar aqui, fã Graças aos meus teleportes incríveis Caralho Eu achei que vocês estavam lá perto do batulma Tem dez torretas e cinco mil caras lá Caralho, morri no caminho Eu vou pegar o gorila agora Porque o gorila é a melhor parte Você pula lá, usa o escudo Fodeu Um de cada vez Não tem igual É, eu tô... Ih, caralho Ih, acho que eles vão achar o meu teleporte Não, não acharam, beleza É, spana todo mundo e vai numa só, velho Tô sozinho aqui, ó Não vou sozinho, não Cadê o meu teleporte? Ah... What the fuck? O que que fizeram com a porra do teleporte, tio? Acabou, acaba Ele acaba Ele acaba agora? Puta, essa porra antigamente era uma mutua pra ele Tem seis teleportes e ele acaba Seis? Uhum Ah, que jogo, filha da puta Sério? Esse suporte então ficou... Absurdamente inútil Caralho, eu pulo inútil daí Pô, eu não acredito que agora acabe essa merda Que lixo, tio Tem que focar no escudo Tem que focar no escudo Ah... Torreta do cacete Morri pra torreta, mano É, o Bastion tá lá no meio, lá no fundo Tem que pegar alguém Você não tá de sniper ou... Não, eu tô de dozeiro aqui O... O... Anonymous Nossa, o cara veio pra se matar, velho Queridos, outra... Outro teleporte Colocado Coi, colocou no respawn? Coloquei lá na frente, lá Do lado do... Do campo deles Caralho, mano Impossível matar abaixo com um gorila Não, tem que ter sniper que matar abaixo Meu dano é inútil mesmo De luxo Nossa, vai que faz muito tempo que eu não coloco de luxo, velho Ele só... É só ficar atirando A cura dele é passiva em área É, e qual que é a outra? Ou ele cura ou ele dá boost de velocidade E com esse ativo vai precisar mais rápido ainda Ou mais cura ainda O ult dele é uma mega cura Usa o teu TP lá pra cima, lá, ó Por aqui, ó Caralho, eu quase morri Tô aqui, tô aqui Vem, 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 vem Aperta aí... Aperta aí como cura, sei lá Alguém precisa fazer backdoor neles Se não, fodeu Ó, dá bem por aqui, ó É, tá dando a volta lá Algumas Opa, Chief A ult do pistoleiro como que é? Você mira e depois aperta só retirar os seguros Não, tem que esperar... Não, não, tem que esperar aparecer caverinha na cabeça deles Caralho, que bosta Aí você clica Se eu pegar uma... Se eu pegar uma ult aqui a gente consegue Ó, eu tô com o meu ult, hein Tô com o meu ult também Entra aí 100 segundos, gente E agora nunca É muita torreta e muito bastion, tio Eles nerfaram a porra do teleporte Mas mesmo eles falaram as porra da torreta Vai tomar no cu Caralho, sério Aquele baixo tava desde o início da partida, mano No mesmo lugar, ninguém mata ele, velho Vai tirar ele Você tá no teleporte ou é um tracer? Eu morri... Só eu morri umas 10 vezes pra ele fazer a culpa Ah, eu já sei como pegar ele, porra Caralho, que ult que eu fui Nada Gente, guarda ult Guarda ult Todo mundo quando entrar... A gente tem que entrar os 5 na base Eu vou usar a minha ult Ó, eu tô com ult também Agora 10 segundos, gente O que aconteceu aí, mano? Tem que entrar agora, não vai dar tempo Entra, entra, entra Vai, vai, vai lá, vai lá Pode ir lá que eu vou Tirei a torreta, tirei a torreta Não, matei mais Vai, 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 vai Só entra, só entra, só entra Tem alguém ficar no ponto se dando da progressão Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô com o escudo, mas vou morrer Morri Cai na trap Tem 3 torretas, velho Como assim você tirou a torreta aqui? Matei 2, matei 2, matei 2 Vem, vem, vem Ah, mano 4 tiraram em mim não dá, né, velho Não dá, não tem como Já era, acabou Acabou Acabou